Boa noite, pessoal. Agora é boa noite, pessoal, do vídeo, do áudio, né? Em função desse momento de saúde pública, a arte digital também assume o seu papel, a sua posição de cidadania, orientamos os nossos cursos hoje, todos sendo feitos online, e a presença ficou muito limitada a poucas pessoas só para nós fazermos uma vibração pelo planeta, não temos plateia. Nós estamos em 12 pessoas aqui, e o objetivo é justamente que nós utilizemos esse momento como uma grande oportunidade de fazer o novo, de fazer o novo, de chegar em todo o planeta. Quando eu falo em chegar em todo o planeta, não é mais usando o inconsciente coletivo, que é uma relação da mente humana, né? Nós vamos ter, eu vou fazer esse desenho para o resto da vida, sempre eu vou fazer, sempre, 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 né? O físico, o mental, o espírito e o ser de luz que somos. Esse daqui é o personagem e esse o ator. O ator ser de luz, conectados a outros, nós chamamos de egrégora. Aqui, a mente humana conectada é inconsciente coletivo. Limitado, muito limitado. Quanto é egrégora, não. Eu me conecto a outros seres de luz despertos. Verdade, você já dita que essa conexão de egrégora só vai acontecer quando as pessoas atingirem três elipses entre o horário esférica. Aí sim, ele se comunica com egrégora, né? E o tema de hoje é um tema gostoso, humildade, alimento da eternidade. Nós já falamos desse tema em vários momentos, principalmente quando falamos do nosso tripé de amorosidade, sabedoria e humildade. Porém, hoje, nós queremos fixar alguns conceitos a mais. O conceito de humildade, ele é muito relativo a religiões e filosofias. Ele acaba te remetendo a ser uma pessoa assim, quietinha, reticente, né? É humildade. Humildade é silêncio? Não. Humildade é ação. Humildade é você usar o melhor do que você tem. A humildade não tem a ver com diminuição, mas de expansão. Expansão. Um dos pontos importantes da humildade é eu respeitar no outro quem ele é. Respeitar de acordo com a frequência, capacidade intelectual, a capacidade de desenvolver algo. Pede pra mim tocar violão que eu não toco. Não é meu negócio, sei lá, eu até gosto de ver tocando, né? Harmônico, outro dia eu já peguei e já brinquei um pouquinho melhor, né? Mas eu tenho que ter humildade, não cobrem de mim aquilo que não é minha capacidade. Eu tenho que ter humildade de enxergar no outro aquilo que ele tem de melhor e aquilo que não é o dom, a vocação dele. Ser humilde com o outro. Não exija do outro aquilo que ele não vai te dar. Porque chama decepção. Eu fico decepcionado com as pessoas quando eu crio uma expectativa sobre ela e ela não me atende. Muita gente ficou decepcionada comigo, com certeza. Porque às vezes cria uma expectativa de que eu sou um bezedor, um santeiro, que eu curo todo mundo. Não, eu só coloco ordem. Eu só coloco ordem nas coisas. E muitas vezes o forte do que eu faço é preparar a pessoa para um momento mais difícil. Eu tenho que ter humildade e não falar aquilo que eu não posso fazer. Não levar o outro a se iludir com coisas que eu faço. Eu tenho que ter essa humildade. A humildade, ela nos remete também a um ponto muito importante. Ao equilíbrio interno. A minha suavidade interna. O equilíbrio é tudo no universo. Tudo. E às vezes eu vejo as pessoas que elas explodem em querer chamar atenção. Eu sei que elas estão precisando de um socorro. Eu sei que elas precisam de um cuidar. E normalmente a pessoa que é vaidosa, ela acaba se entregando a um movimento duro, duro, que ela não permite que o outro se aproxime dela. A humildade vai fazer com que o outro se aproxime de mim. E obviamente eu vou ser cuidado. Obviamente vai ser um momento rico da minha vida. Ser humilde para ouvir. Ser humilde para enxergar. E às vezes eu estou dando aula ou estou em um evento qualquer e aquelas pessoas que falam, levantam a mão e não sei o que lá. Ele só quer aparecer. Ele não enriquece a conversa. Ele não alimenta a conversa. Ou alimenta com coisas vazias. E eu tenho que ter humildade de respeitá-lo. Eu que tenho que ter humildade, tolerância, de amá-lo como ele é. Tentar demovê-lo dessa prática. Quantas vezes será que nós, humanos, desde a nossa terra e infância, não procuramos chamar a atenção dos nossos pais, do professor, da classe? Quantas vezes o processo de humildade passa por eu aceitar quem eu sou, do jeito que eu sou? Não adianta falar para o Sérgio, vamos fazer uma corrida de 1.500 metros? Olha o meu corpo de bailarino, não vai dar certo. Eu fazia natação e eu falei para o cidadão, eu quero fazer natação com um grupo da minha idade, assim, assim, porque eu quero exercitar, eu quero movimentar e tudo mais. Tá bom. Nossa, tinha um grupo excelente, né? Mesmo perfil, idade, profissão, enfim, excelente. Conforme essa turma foi saindo, eles foram colocando jovens. E foram colocando jovens, jovens, jovens. E um belo dia, o coroa era eu. E trocaram o professor. E o professor começa a gritar, a gritar, e eu falei para ele, cidadão, fala mais baixo, eu não sou surdo. Não, ele falava para estimular. Não precisa me estimular, não, eu vou sozinho, né? Um belo dia, ele falou, todo mundo sai da piscina agora, vamos lá para o trampolim, e vamos ver quem chega primeiro do outro lado da piscina. Um era remador, o outro não sei o que lá. Olhei para a criançada, ah, não vai chegar, viu? Não tive dúvida. A hora que ele deu o sinal, o tigurfe, cheguei a um metro e meio do segundo. Mas nem respirei para atravessar a piscina. De novo, revanche, revanche, vamos dar revanche. De novo, tigurfe. De novo, cheguei em primeiro. Nunca mais voltei para a piscina. Nunca mais. Nunca mais. Eu pensei com meus botões, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter ganho dos meninos. Não é? Deixa eles ganharem. Eu estou lá só para exercitar, para brincar. Olha que lição interessante. Um cidadão já maduro, né? Foi divertido? Foi. Mas improdutivo. Improdutivo. A humildade passa por um processo de você enxergar a necessidade que o todo tem de você naquele momento. Às vezes, eu estou num lugar eu tenho minha função, eu tenho minha tarefa, eu tenho meu jeito de ser, eu tenho tudo o que eu preciso fazer. Mas o grupo precisa de algo além disso. Muitas vezes, o grupo, a construção do grupo, a construção de uma ideia, passa por você morrer na ideia. A ideia é sua. Mas você faz o grupo enxergar que é dele. E aí, eu vou me dissolver na ideia, e a ideia foi do grupo. A humildade de criar coletivamente. Eu diria que esse é o ponto de humildade mais importante que tem. Eu fazer com que o todo sinta que a ideia é dele. E não minha. Não é meu perfil. Não deve ser perfil de um ser de luz querer que a sua ideia prevaleça e que você tem aplausos. Humilde se satisfaz quando o aplauso é coletivo. Humilde se satisfaz quando as pessoas são reconhecidas e alguém um dia me falou mas essa ideia é sua, Sérgio. Ela é nossa. No universo não existe a minha ideia. Pode ter certeza que alguém já pensou nisso. Alguém já fez isso. Ah, mas o cidadão inventou o avião. Inventou nada. Relaxa. Foi colocado no conceito coletivo humano por Leonardo da Vinci e vai despertando a cada momento e ele fala eu criei. Ele elaborou a criação. Por si só já é um grande passo. Mas eu ter a humildade de saber que tudo no universo já existe. Essa fala que eu estou colocando a vocês ela faz parte do universo. Eu estou colocando de uma forma que possamos torná-la um alimento da nossa eternidade. Então, no fundo eu sou um cozinheiro não um filósofo. É fazer com que as pessoas percebam que quando eu sou coletivo tudo fica melhor. Falei de ego um dia desses e o ego foi necessário. Claro, a pessoa tem que ter autoestima. Não é ruim. O ego, enfim, não é ruim. É ruim o egocentrismo. tudo para mim. E é complicado. Porém, quando eu penso que eu não preciso mais do ego que também não é ruim eu vou substituir o eu pelo nós. Pronto. Não é o Sérgio que está falando mas a célula que o Sérgio participa a egrégora que o Sérgio participa logo o Sérgio não existe. Ele é só um instrumento de fala um instrumento de comunicação. então humildade é justamente sermos o todo. Eu sou parte do todo. Você é parte do todo. Nós somos parte do todo. E tudo faremos para que o todo tenha saúde. Eu estou com uma coceirinha aqui e essa unha vai dar uma coçadinha aqui no cotovelo porque é difícil essa mão coçar o cotovelo. Não sei quem consegue. Eu não. É isso que é corpo. um cuida do outro e o todo cuida do um. Se eu estou com um organismo doente se eu estou com um problema do estômago por exemplo ele vai doer o corpo inteiro sabe que está doendo então o corpo inteiro vai agir para que o estômago fique melhor. Ele não vai cobrar do estômago aquilo que ele deu. Humildade é nunca cobrar do outro nada. quando existe a gratidão ela é boa para quem tem não para quem recebe. Porque se eu me envaidecer com essa gratidão aí é doença aí é mal. Mas se humildemente eu ficar feliz que ele teve a gratidão porque ele teve esse perfume dentro dele isso é humildade. Humildade não é se engrandecer humildade é engrandecer o todo humildade é amar amar como o outro é tá mas ele é um bandido ele é um bandido hoje na próxima novela ele muda de papel e quando ele evoluir ele vai mudar mais de papel ainda aqui eu brinco melhorzinho tirar a mesa sem tirar o tênis né se eu pegar uma experiência passada não vidas passadas experiência passada eu vou enxergar em cada um muita coisa ruim muita coisa boa então o humilde não julga porque existe um processo evolutivo que vai acontecer nós temos certeza absoluta que todos os seres em trevas no universo virão voltarão a ser luz isso não é vaidade isso é amor amor de querer ter meu irmão de volta amor de fazer tudo por ele tudo para que ele se ilumine novamente e podem ter certeza nós não nos vangloriamos que estamos certos de tudo isso nós fazemos o que dita o nosso interior trazer luz para quem já foi luz tá mas ele aprontou um monte é como todo doente apronta um monte uma criança com problema de diarreia por exemplo suja muitas fraldas mas você não vai criticar nem bater na criança porque ela sujou a fralda você vai trocar 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 vai fortalecê-la dar um medicamento e fazer com que ela tenha saúde novamente mesmo assim ela vai sujar a fralda mas um guile cresce e não tem mais fralda ele tem consciência assim é tudo no universo um processo evolutivo humildade é saber entender o processo evolutivo e permitir que ele aconteça em cada um no solo nos vegetais nos animais nos humanos a humildade por exemplo de aceitar uma situação que parece de crise eu até dou risada quando falam que o coronavírus é uma crise é uma crise para o pessoal do hemisfério do país mais rico não é porque se eu for falar de crise verdadeira hoje é dia 16 que dia que é hoje 19 de março de 2020 e falaram em 10 mil pessoas que morreram devido a essa essa gripe esse vírus seja lá o que for não é mesmo no entanto ninguém contou para vocês que morreu até hoje na Síria mais de 250 mil pessoas pela guerra todo mundo esqueceu que ano passado pelas inundações 600 mil pessoas na África na costa leste ficaram sem moradia pelas inundações 250 mil crianças ficaram sem moradia morreram nos desastres mais de 200 mil pessoas por que aquilo não conta e esse conta é porque chegou nas nossas portas humildade seria de enxergar a dor do outro aonde ele está porque são todos nossos irmãos puxa estou com dificuldade no mercado não sei o que pois é são 5 milhões de pessoas hoje que saem dos seus países fugindo de guerra de violência e todo dia dia de fome todo dia dia de frio todo dia dia de chuva todo dia é dia de nada que falta tudo não é interessante isso por que será que essas reflexões não acontecem porque ele entrou na minha casa não é está na hora de humildemente nós enxergarmos a dor do outro aonde ele estiver fizemos fizemos uma coletânea no ano passado na arte digital passamos a sacolinha e mandamos para o mesco para cuidar das pessoas que estão com problemas principalmente crianças com problemas de moradia saúde e alimentação eu achei tão pouco mas é o que nós tínhamos naquele momento eu vejo gente querendo reformar uma igreja por 4 bilhões de euros o dinheiro que eu precisaria para dar uma moradia mínima para 600 mil pessoas na África nós estamos com um problema conceitual nós temos problema de ebola na África mas ninguém fala nada porque está lá presa os africanos que se virem com ela e por que ela sai da África como é que fica todo mundo vai ficar em palvoroça porque se existe um troço pior do que o coronavírus é ebola pode ter certeza disso será que não está na hora de parar e pensar nos nossos irmãos que tem essas doenças todas no mundo inteiro humildade é enxergar as necessidades do outro além das minhas próprias necessidades humildade é sentir a dor do outro humildade é ter amor pelo outro humildade é ter um movimento caridoso para com toda a humanidade é eu me considerar o menor entre todos e eu perguntar para o mestre quem é o maior no reino dos céus o maior no reino dos céus é o menor de entre vós humildade é ser o menor e para mim ser o menor eu não tenho que ser uma pessoa que não estuda que não faz nada uma pessoa que faz só serviço simples não não eu tenho que usar meus dons minha vocação fazer o meu melhor mas com humildade eu vou servir humildade é servir humildade é não esperar reconhecimento Francisco há mais de 700 anos já falava não espere gratidão do ajudado mesmo que ele tenha condições de ajudar nunca esperem nada de nada façam pelo corpo façam pelo futuro da humanidade não pelo presente mas acontece que só existe futuro se existe presente então vamos pelo presente criar um novo futuro vamos trabalhar a humildade como nosso alimento da eternidade porque vai chegar um dia que vocês todos os humanos como seres de luz não vão usar esses alimentos disponíveis hoje vão usar um alimento muito mais sutil muito mais nobre e se for temperado com humildade vai ser um alimento salutar para a existência eterna da humanidade vamos convidar então que trabalharmos a humildade como algo essencial no nosso dia a dia vamos trabalhar nós não precisamos ter duas túnicas e uma para que ele faça frio vamos trabalhar a ideia de que eu não preciso trabalhar coisas elaboradas eu gosto da camiseta como um emblema porque assim eu não tenho que escolher roupa sabe e aí elas duram bastante minha esposa falou assim mas a sua camiseta está meio amarelada eu falei nossa acho que eu estou todo autônico está tão branquinha não é vamos ser humildes no dia a dia nos nossos atos mas não ser humilde para ganhar nada humilde é o reino dos céus não quero nem saber de reino dos céus porque aquelas pessoas que façam que fazem por troca estão trocando um apego pelo outro só isso o humilde é desapegado mas não se apega a uma promessa de um reino de um paraíso nada disso o humilde se apega ao exercício de viver e servir essa é a verdadeira humildade e eu vejo profissionais como professores ou médicos pedreiros os cartimpeiros humildemente fazem seu trabalho com perfeição com perfeição quase que o dinheiro é o que menos importa até não deveria ser assim deviam ser valorizados mas servir com perfeição essa é a grande mensagem dessa noite o humilde serve com perfeição mas como é que vai ser o meu termômetro o meu termômetro é o bem-estar do todo o bem-estar daqueles que estão ao meu redor ser humilde não é aceitar a porcariada que tem ao meu redor ser humilde não é permitir que as pessoas façam de mim o que quiserem pelo contrário o humilde é inteligente o humilde tem que ser sábio humilde ele tem que ter amor no coração e não paixões então vamos humildemente trabalhar todos os momentos das nossas vidas em prol do bem comum em prol da existência de um corpo chamado humanidade e um belo dia a humanidade vai começar uma caminhada em direção a um corpo chamado Via Láctea e depois um corpo chamado Universo uma coisa é certa não ficaremos entregados vamos lá então vamos colocar uma transmutação vamos fazer uma transmutação bem gostosa bem suave a bola vai ligar o nosso o nosso equipamento eletrônico ali ele vai desligar as luzinhas amados irmãos do planeta terra vamos fechar os olhos fechar os olhos para poder humildemente me colocar na escuridão das pálpebras fechadas como o meu único pensamento inspirem profundamente inspirem serenamente simplesmente vamos ouvir a música do nosso interior vou até dar oportunidade agora de vocês pegarem um copo de água uma jarra de água uma garrafa de água sem gás vão correndinho vão lá pegar peguem primeiro peguem esse copo de água e depois vamos multiplicá-lo isso sente agora feche os olhos escuridão das pálpebras fechadas ah não deu tempo de eu pegar não tem problema depois você pega inspirem suavemente pelas narinas até inflar o tórax as costelas para que eu possa perceber o oxigênio entrando em mim de uma paradinha e vou expirando lentamente pela boca expiro pelas narinas solto pela boca bem devagar como se eu estivesse trazendo tudo para fora o que é ruim e jogando para a mãe terra para o cosmos um pequeno silêncio e a suavidade interna toma conta de você como a vibração intensa está entrando em cada célula do seu corpo e essa vibração traz suavidade serenidade um fogo intenso dilui tudo que tem em você para remover tudo que é de ruim registrado nas suas células inspirem suavemente expirem suavemente coloquem uma luz imensa na sua escuridão das pálpebras fechadas como um grande sol uma grande luz que vai inundar sua cabeça pescoço ombros e braços tronco e pernas uma luz que inunda sua roupa e sentimos o nosso corpo crescer sentimos as dimensões desse corpo adquirirem a verdadeira altura de um ser de luz suavemente vão se soltando como seres de luz vamos caminhando abrir um grande portal e nós vamos todos nós até um bosque maravilhoso um sol gostoso o vento no rosto o perfume no ar a cachoeira a água as flores as árvores ainda não colocamos animais nem construções nem pessoas por enquanto não depois o primeiro básico o minério as plantas a água o ar o sol um local maravilhoso um local sereno suave humildemente nos entregamos a esse cuidar da natureza a humildade é permitir que sejamos cuidados como a mãe que abraça o seu filho e o acolhe em seus braços e o aconchega no seu tórax no seu peito uma criança que vai sentir suavidade e serenidade vamos vamos respirar vamos caminhar nesse lugar lindo estamos colocando inúmeras macas muitas macas muitas macas muitas infinitas na verdade eu gostaria que cada um de vocês colocassem nessa maca alguém as pessoas da sua família seus amigos pessoas que vocês querem cuidar uma marca é de você pode ficar tranquilo vamos colocar pai e mãe vamos colocar irmãos irmãs cunhadas cunhados sobrinhos sobrinhas esposas os filhos as noras os netos e netas vamos colocar os amigos vou colocar cada participante da arte digital vou colocar cada um dos nossos alunos da arte digital da radiestesia cósmica presencial e online vou colocar os nossos ex-alunos eu vou colocar nessas macas aquelas pessoas que estão com doenças não só coronavírus todas elas e vamos colocar nas macas milhões de pessoas que nesse momento sofrem o abandono a guerra a violência a fome a miséria a dor do estômago que não tem comida vamos colocar nas macas todos aqueles que necessitarem deitem nas macas agora vocês todos nós vamos deitar nas macas todos cuidar de todas as pessoas especiais mulheres estão rodeando cada maca e lançando luzes sobre cada um lançando formando um casulo quente gostoso regenerador um casulo que tem luzes de proteção não proteção que me afasta do perigo mas um filtro que me afasta daquilo que não é meu luzes de purificação de regeneração de alimento luz que me conecta a outros seres de luz como nós os espertos luz que nos conecta ao nosso script qual é o nosso script existe um script como é que nós estamos vivendo o nosso papel com galhardia ou com covardia estamos vivendo o nosso papel com sabedoria ou com medo estamos vivendo o nosso papel com amor ou com paixões estamos vivendo o nosso papel com vaidades ou com humildade uma luz que me conecta a algo mais profundo que me conecta a egrégora o pensamento do ser de luz e aqueles que não são despertos conectados ao inconsciente coletivo ótimo vamos alimentar de bem de amor de suavidade uma luz dourada que fortalece a conexão desse corpo de luz que sou com o corpo humano que estou tendo a certeza de que tudo isso daqui é um teatro tudo isso daqui é um exercício um dia falaram para mim seus pensamentos são utópicos eu respondi se utopia é o desejo de uma humanidade justa perfeita equilibrada eu sou utópico e aí eu mudei o conceito de utopia para mim utopia é tudo aquilo que as pessoas não conseguem fazer mas um dia será feito não conseguem pela sua limitação conceitual pela sua limitação de luz mas tudo será feito e existirá um dia uma grande construção com doze portas ao meio dessa casa um rio de cor branco cor de pérola uma árvore que dará frutos o ano inteiro e não haverá fome não haverá miséria não haverá sede não haverá tristeza não haverá doenças não haverá morte as portas já estão abertas a árvore já está dando frutos utópico pertence às crianças que nada sabem utopia pertence às crianças que ainda vivem ao sabor das ondas respirem fundo nessa sua maca gostosa essas luzes que compõem esse casulo quente regenerador que as pessoas estão recebendo um néctar sobre suas cabeças em direção aos pés alimentando e regenerando três esferas circundam o ser humano que estão ampliando as suas forças modificando o próprio DNA três esferas circundam o ser de luz que são formando uma grande esfera uma grande conexão do humano que estão com o ser de luz que são de verdade mas isso tudo é para os despertos para aqueles que conseguiram sair do casulo 36% da humanidade e não haverá como sair do casulo mais terão que ir para outro planeta serão amorosamente cuidados e vão sair do casulo com certeza respirem fundo nessa maca agora pois você e todos os seus amados e toda a humanidade está sendo cuidada com profundidade vai livrá-los das doenças não vai lhes dar forças para viver as intempéries que estão acontecendo agora e que ainda vão acontecer e nós vamos sempre nos preparar para os tempos das vacas magras vamos preparar para que todos tenham vida plena e abundante relaxem nas suas macas sintam esse calor gostoso esse néctar essas frequências que os inundam simplesmente se entreguem a esse momento agradeçam aquelas mulheres que cuidaram de você e de todos os outros deixem que os outros retiremos da maca logo logo vocês vão olhar em volta e agradecer essas mulheres vão sentar na maca olhar o amor e o carinho com que foram cuidados uma delas vai lhe dar um néctar uma taça pega essa taça tome esse néctar todo ele tome suavemente amorosamente devolva a taça fique em pé olha esse lindo jardim que está ao seu redor vamos iluminar os seus rins e deles fios pretos serão inundados com uma luz dourada e um filete rosa e tudo que estiver na outra ponta será acolhido amorosamente acolhido e de onde eles saíram vamos trazer o sol vamos trazer a relva ao vento e ampliar o nosso bosque lindo e maravilhoso vamos acolher amorosamente e separar o joio do trigo ninguém é descartado serão transferidos para o próximo planeta e lá continuarão o seu processo evolutivo o criador é pai o criador colocou uma impressão digital única em cada um dos seus filhos no universo dando a mensagem vocês são meus filhos únicos e nós ouvintes executores dos planos do criador vamos emanar luzes para todos vamos caminhar nesses bosques que criamos perfumados e cada um voltar para a sua sala e vou olhar para essa sala e ver que ela ficou mais iluminada ficou melhor Sérgio minha sala está totalmente branca então vamos decorar todas as salas decore a sua sala coloque um vitrozão para enxergar o bosque lá fora um sofá lindo gostoso reconfortante coloque flores coloque quadros o que você quiser essa sala representa o seu interior cuide melhor do seu interior volte para o seu interior de vez em quando e coloque uma coisa nova respirem fundo serenamente e seres de luz anjos e arcanjos do planeta terra vamos flutuar fora do planeta e olhem que existe uma luz imensa ao redor dele branco cor de pérola vamos fortalecer essas luzes vamos compor essas luzes com as nossas luzes isso agora voltemos para a nossa sala e vamos abrir um portal e vamos para os nossos lares e vamos inundar com a nossa luz todos esses lares expanda das suas costas uma luz imensa que parecem asas de anjos e olhe para as pessoas e abrace com essa asa de anjo mais forte do que o abraço físico abracemos a todos abracemos a todos que estão nossos redores a todos aqueles que nós cuidemos cuidamos abracemos nossos amigos parentes filhos filhas netos netas primos amigos irmãos irmãs mãe pai todos abracem com o abraço de anjo com a luz que tem é muito mais forte do que o abraço físico inunde luz para o outro uma luz quente gostosa e regeneradora serenamente vamos passar por um grande portal e chegar em nossos lares abram seus olhos e olhem para as pessoas que estiverem próximas lance uma luz que vem de um ponto nas suas costas e abrace o outro como ser de luz que são pense em pessoas que você quer abraçar vá até elas envolva-as em luz inunde os lares com essa luz imensa senhor fazei de mim instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver doenças que eu leve a força da vida onde houver o abandono que eu leve a esperança o amor a solidariedade onde houver frio que eu leve o calor onde houver fome que eu leve o alimento todos eles onde houver a sede que eu leve a água mestre fazer que eu procure mais consolar que ser consolado compreender e ser compreendido amar que ser amado afinal é dando o que se recebe porque quando eu dou o meu melhor é porque eu gerei e criei o meu melhor dentro de mim esvaziem suas mentes não pensem mais nos negativos pensem a lógica a lógica de saúde pública a lógica da inteligência que faz estudar e aprender a lógica da vida e não o medo parem de gerar o medo pai onde houver medo que eu leve a sabedoria onde houver paixões que eu leve o amor onde houver vaidades que eu leve a humildade pai faça de nós instrumento dos vossos designios nossas missões com suavidade com os olhos abertos vamos enxergar um mundo novo a nova terra a nova existência bem-vindos ao mundo novo bem-vindos à luz que está dentro de vocês a verdadeira luz e agora a verdade vai vos libertar respirem fundo novos ares novos momentos a cada dia respirem fundo fundo ouçam a música ouçam a voz do vento ouçam a dor dos irmãos que sofrem no mundo todo principalmente pelas violências e vamos em direção a eles dando o nosso melhor vamos acender nossas luzes não essas luzes apenas físicas mas a nossa luz interna e vamos iluminar vamos abraçar com a luz com a luz que seja dada a luz que a luz se faça que a luz apareça nesse ambiente coloque uma luz forte porque essa tem que ser a nossa luz limpa os meus olhos pegue em sua água experimente um pouco dela ou daqui a pouco vai pegar no seu filtro na sua talha ela foi preparada para você e aqui atrás uma luz vai se expandir estou abraçando cada um de vocês amorosamente humildemente vamos trocar nossas luzes e transformar o planeta no enorme candelabra eu sempre brinco que quando era menino tinha que colocar a mãozinha junto não sabia porquê né e é um belo dia no movimento escoteiro Baden Powell ensina que lá nas suas guerras nas suas conquistas o inimigo capitulou e o chefe indígena deu a mão esquerda tudo bem e ele perguntou para o chefe por que você me deu a mão esquerda até você não a mão direita é porque eu quando dou a mão esquerda eu vou tirar o meu escudo e eu só vou fazer isso para um grande amigo ou para um inimigo honrado agora nós unimos as mãos porque já não temos mais nem escudos nem lanças nem armas os arcanjos com as suas espadas fazem a vida acontecer mas as suas mãos não carregam armas recebam nossas saudações de luz de paz e de harmonia e sempre trabalhando nosso tripé de amorosidade sabedoria e humildade o Ney é o nosso Lux ele está chateado porque ele está de bermudinha eu também venho de bermudinha na próxima semana é o nosso o Lux da Ordem Chital e ele vai deixar uma mensagem para vocês para esses momentos que exigem tanto de nós paz e harmonia quer pegar lá o microfone você vai cantar é que nós não combinamos agradeço realmente todos que aqui estão que realmente vieram para cá e agradeço profundamente todos aqueles que não estão aqui que realmente estão pensando também no coletivo também nos seus irmãos se protegerem e protegerem os outros também a grande palavra do dia hoje eu venho conversando com nosso querido mestre aqui é realmente além da tolerância é realmente nós temos que olhar um para o outro como irmão essa é o grande toado do dia hoje não olhar mais para o próprio indigo cuidar do vizinho para se cuidar cuidar do outro para se cuidar então temos que ter muito mas muita tolerância com nós mesmos eu acho que como o Sérgio disse uma vez é eu tenho que treinar todo dia sua tolerância vou ler assim treinar tolerância a gente já não nasce com ela com eu pelo menos nasci bem pequenininha estou treinando todo o santo e realmente essa fazer com que cada um olhe para si e para o outro nessa época só assim só na dor infelizmente só na dor mas nós vamos aprender somos novos ainda oitavo ano da era da luz oitavo ano da era da luz somos bebês ainda então vamos aprender sem dor mais a hora que nós aprendemos sem dor a realmente amar o outro cuidar do outro a saber que o outro existe acabou ou começou de outro e aí ficamos eternos cuidemos um do outro que é o que nós fazemos aqui na arte cuidamos do outro cuidamos de nós mesmos como diz vai até por safadeira é pois é mas realmente é isso e aquela oração de São Francisco como bem foi entoada aqui para o Sérgio uma parte cada vez aumentando mais a oração de São Francisco isso é coisa então realmente é isso amar o outro no amor não mais a dor gratidão a todos e essa é a minha guia que eu vou levar para a Vanessa e para as crianças também isso uma boa noite a todos e vamos falando está ligado bola? ainda está ligado? é então espera um pouquinho eu vou pedir que todos entrem no nosso site www.artechital.com.br nós temos entre outras coisas transmutações essas transmutações foram feitas para todos os momentos e vamos fazendo cada vez mais para cuidar das nossas lares nossas cidades hospitais escolas também de trabalho para o momento desencarno momentos difíceis momentos evolutivos entre lá faça a sua mande para os amigos e faça a sua parte boa noite e vamos lá para o momento A CIDADE NO BRASIL